Simbora, 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 Simbora Morrer e ergueram o meu castelo, ferro e martelo É conquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, 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 pes Obrigado.